A Secretaria Municipal de Saúde do município de Criciúma fez a contratação de um especialista na área de pediatria para atender, especificamente no dia de sábado, 20 famílias, 20 crianças que estavam aguardando esse tipo de atendimento. E pasmem, dessas 20, muitas delas não estiveram na consulta, o que fez com que o médico desistisse e acabasse abandonando o cargo. E eu estou aqui novamente, mais um dia, com o secretário de saúde aqui do município de Criciúma, o Arleu da Silveira, para falar, Arleu, sobre essa situação. Tem dificuldade na contratação de médico? Tem dificuldade para encontrar o profissional? E quando se acha, acaba tendo esse problema e o médico acaba abandonando a função também? Então, muito triste, né? Até comuniquei o prefeito Salvaro no domingo, que no sábado fizemos um projeto da contratação de um especialista em pulmão, de crianças mesmo, para atender 20 crianças do nosso município. Sendo que das 20 crianças que foram até lá, 9 não foram e não avisaram, tornando-se de maneira muito irresponsável essa atitude dos pais ou de quem quer direito. Por isso, nós estamos acionando o Conselho Tutelar, amanhã tem uma reunião cedo com eles, para a gente verificar, para saber o que realmente aconteceu. Agora, Arleu, sobre essa situação do médico, né? Há uma dificuldade, nós já conversamos outras vezes aqui sobre a contratação. Não só com Arleu, já estivemos também em outros municípios aqui da nossa região, onde os gestores relatam a dificuldade da contratação de mão de obra, né? De profissionais especialistas para essas áreas e de médicos também, para estar atendendo. Qual é a estratégia agora que o município de Criciúma traça para tentar contratar um outro profissional e atender realmente as famílias que têm o interesse de fazer a consulta? Bom, estamos em busca de seis pediatras, né? Para atender nos grandes distritos do nosso município. Isso é um valor que veio do governo do estado, que tem sido um parceiro com a Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma. Com esse valor, nos dá a condição de contratar esses seis pediatras. Esse pediatra específico do sábado, ele disse que não quer mais trabalhar, não quer mais atender nos sábados. Então, estamos atrás de outros agora para ver. Então, a gente pede encarecidamente, aquela pessoa que não consegue ir, que está agendado, pelo menos liga, telefona, dizendo que não vai, para dar oportunidade para outro na sequência.